Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera, eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo o vídeo. Imagine-se no seguinte cenário. Você está lá, vê uma notícia de um estúdio que foi formado recentemente, ele está fazendo uma campanha de doações para poder criar um novo jogo. Aí você vê o trailer, você vê a proposta, você vê a gameplay e pensa, caralho, isso é muito foda. E você vai lá e participa da beta. Então você se apaixona pela ideia e decide doar. Você doa uma certa continha do seu dinheiro para garantir uma cópia desse jogo quando for lançado e ajudar no desenvolvimento dele. E aí os desenvolvedores prometem que o jogo vai lançar ano que vem, só que não lança ano que vem. Demora um ano, dois anos, três anos, quatro anos para ele ser lançado. E aí quando finalmente está chegando perto da data de lançamento, eles simplesmente viram e falam, então, não vai mais lançar na plataforma que você queria, agora vai lançar em outra. E eles não fazem nada por você. Como você se sentiria? Porque é exatamente isso que está acontecendo com os fãs de Outer Wilds. Não, não é Outer World, aquele novo jogo da Obsidian. É Outer Wilds, ele que é um jogo indie que foi sustentado por crowdfunding, um sistema de doação, uma vaquinha online. E os fãs foram prometidos que o jogo ia ser lançado em 2016, tá? Mas já faz mais de quatro anos que eles estavam prometendo isso. E o jogo ia ser lançado em 2016 para Steam. E o que eles anunciaram agora há pouco? Sim, que agora ele é um exclusivo da Epic Games. Pau no cu de você que doou para eles. Então, galera, quem falou que vocês é o Lion da Central, hoje eu e o White estamos aqui para falar o absurdo, o absurdo desse estúdio, cara de pau, pegou dinheiro de doação de quatro anos atrás, enfiou no cu e agora não vai mais lançar para Steam, velho. Não tem nem ideia de data de quanto tempo vai ficar exclusivo da Epic Games. Você só sabe que vai ficar exclusivo da Epic Games por um tempo. A gente nem sabe a data, velho. É um absurdo a maneira que esses caras estão tratando a gente, velho. Eu vou fazer um exemplo aqui para a galera do canal que vocês vão se identificar perfeitamente. A gente não fez uma vaquinha agora lá, eu pedi um Playstation 4 para a galera? Sim. Vocês doaram para a gente, a gente recebeu o dinheiro e a gente decidiu assim de uma hora para outra, tá? Que a gente não vai mais comprar o Playstation. A gente vai aparecer daqui uns dias com o Nintendo Switch. Porque assim, a gente pediu um Playstation, mas a gente vai comprar um Switch. Porque a gente mentiu para vocês, vocês são os otários, assim como as pessoas que doaram para esse jogo. Porque eles falaram, não, vamos lançar aqui na Steam, né? Todo mundo vai jogar na Steam, legal. Mas assim, a Epic Games vai financiar o game. Vai dar uma graninha que a gente precisa para terminar o jogo. Vamos fazer o seguinte, agora ele é exclusivo da Epic. Faz assim, ó, baixa agora o launcher deles. Você vai jogar agora sem conquista. Você não vai comprar em reais, tá? Você não vai ter nenhuma feature. Você vai se fuder. Pau no cu do Tim Sweeney. Pau no cu do Tim Sweeney. Mano, é um absurdo, velho. É um absurdo. Olha só, galera. Como eu falei, tem o Outer Wilds. Esse que é um jogo indie que está sendo desenvolvido pela Mobius Digital. E aí, o que acontece? Ele brotou no site de crowdfunding, o fig.co. E lá, ele fez a campanha, né, de vaquinha para poder juntar 125 mil dólares. 125k. E deu que ele conseguiu o dinheiro necessário. Em setembro de 2015, setembro de 2015, quatro anos atrás, ele conseguiu bater a meta. E aí, foi prometido para a galera que a entrega estimada era para o segundo trimestre de 2016. Ou seja, menos de um ano até lançar o jogo. Chegou 2016? Nada. 2017? Nada. 2018? Nada. Aí chegou agora, 2019, eles acabaram de lançar uma atualização recente. E olha só, tipo, não foi nem, tipo, um vídeo dedicado, um post explicando como que ia acontecer essa transição. Não. Foi, tipo, um post bem foda-se de, tipo, três parágrafos. Eles fizeram um post de três parágrafos no site de crowdfunding deles. E explicando que, abre aspas, Outer Wilds será lançado pela primeira vez no Xbox One e no PC através da Epic Games Store, com plataformas adicionais chegando mais tarde. Tenha certeza de que lemos todos os seus comentários. E o nosso objetivo é levar o jogo à sua plataforma preferida o mais rápido possível. Mentiroso. É mentira, velho. Porque, mano, primeiramente, vamos combinar que todo mundo prefere a Steam. Ah, Lion, você não pode falar de todo mundo que eu prefiro a Epic Games, eu prefiro a Ordem, tá? A maioria prefere a Steam, tá? É meio conhecimento geral. Mas mesmo que a maioria não preferisse a Steam, quando você lê os detalhes sobre o jogo, nas informações do game, eles falam que o game está planejado desde 2015 para ser lançado aonde? Na Steam. Eles foram prometidos para eles, keys, chave de acesso do jogo completo, após o lançamento do game, aonde? Na plataforma da Steam, que é a plataforma que os jogadores preferem jogar. Chegou agora do nada. Eles anunciam na última atualização recente que o game vai ser exclusivo da Epic Games. Não tem data de lançamento. Não tem data de quando vai acabar essa exclusividade da Epic Games. Ou seja, pode ficar exclusivo um, dois, três anos, não vai saber, velho. Então é um absurdo. Eles pegaram o dinheiro, vazaram. E agora, ó, o que vai acontecer com os fãs? Os fãs se fuderam. Agora vão ter que aguentar isso ou, né, fazer a melhor decisão possível, que é pedir um reembolso que muitos já estão fazendo, né, cara? Quando eles fizeram a meta de grana, né, eles receberam, conseguiram bater e pediram, né, falaram pra galera que ia sair um ano depois o jogo, né? Sim. Mano, se eles pediram aquilo é porque eles fizeram a porra de um orçamento. Eles falaram, ó, quanto vamos gastar pra fazer essa merda de jogo? Ah, vamos gastar 150 mil, beleza, vamos pedir isso. Os caras pediram, receberam o dinheiro, pega o dinheiro, faz o jogo, entrega o jogo. Isso seria o mais lógico a ser feito. Só que os caras pegaram o dinheiro e fizeram o que com o dinheiro, Lion? Aonde que foi esse dinheiro? Os caras enfiaram no cu? Os caras enfiaram no cu. Eles falaram que a Epic Games tá apoiando eles com grana, óbvio. Ela vai pegar a exclusividade, vai dar uma grana, eles vão ter dinheiro pra produzir mais pro jogo e terminar o jogo, né? Porque ficou tantos anos aí sem terminar, né? Só que assim, se vocês pediram tanto pelo jogo, vocês não tinham que contar com outro dinheiro. E mesmo se a Epic deu esse dinheiro, você tem que honrar pelo menos o que você falou pros seus fãs, mano, que doaram a porra do dinheiro, velho. É só porque agora uma empresa grande vem e paga a exclusividade e dá um pouco de dinheiro pra vocês, vocês foda-se todo mundo que doou, tá ligado? É isso? Vocês vão ficar manchados, a empresa de vocês tá manchada. Qualquer outro jogo que vocês fizerem, a galera vai lembrar. Ah, essa aqui é a empresa que mentiu, pegou o dinheiro dos fãs e depois meteu o pé. É isso? É um absurdo, velho. É literalmente o que você falou, eles vão lá, pegam o dinheiro e metem no consumidor. Mano, esse jogo não merece o nosso dinheiro, essa empresa não merece o nosso dinheiro. Não pode, velho, não pode. A maneira que ele está do consumidor. Eles ainda falam que, abre aspas, ao longo do desenvolvimento do jogo, nós recebemos parcerias úteis com a Anapurna Interactive, Xbox e a Epic para nos apoiar e manter o nosso pequeno estúdio rodando o tempo suficiente para enviar o jogo ao nível de qualidade que ele tem hoje. Cada uma dessas parcerias nos permitiu tornar o jogo melhor e mais acessível para todos que o jogarão. Então, beleza, se você faz uma parceria, eu consigo entender que isso é benéfico porque você consegue mais dinheiro, investidores, contatos para lançar em outras plataformas, isso é bom. Só que o que está acontecendo aqui é uma mudança violenta de plataforma. O jogo vai lançar no Xbox, mas para a galera de PC que foi prometido uma chave da Steam, agora está virando um outro exclusivo da Epic Games. Toda semana. Ele não podia ter aumentado a meta? Não, a meta está parada, congelada desde 2015. Então, ele podia ter falado, ó galera, a gente não consegue com 150, a gente vai ter que aumentar uns 100 mil. Aumenta, cara, a galera vai ajudar, tá ligado? Tanto é que várias pessoas falaram, mano, eu preferia que você aumentasse a meta e pedisse mais doação do que me lançar na Epic Games Store, porque eu prefiro ter opção. Diversas pessoas estão comentando isso e não aconteceu. E tipo, cara, eles se juntaram com a Anapurna Interactive, com a Xbox, com a Epic e conseguiram o dinheiro para poder manter o estúdio. Te pergunto, onde foi enfiado esse dinheiro que não foi enfiado no desenvolvimento? Porque assim, como você falou, tem um orçamento que foi feito. Se eles pediram 125 mil dólares, é porque eles precisavam de 125 mil dólares para fazer o jogo. Ou pode ser outra coisa. O quê? Tem dois, e das duas formas eles estão errados. Uma é, eles pediram o dinheiro e fizeram outra merda com o dinheiro ao invés de desenvolver o jogo e não terminaram. Ou eles foram incompetentes e não conseguem nem fazer a porra do orçamento, tá ligado? Direito, né? Que das duas formas eles estão errados. Não, mas eu vou chutar que eles pegaram esse dinheiro e enfiaram no clube. Não é possível, velho. Deve ter algum outro motivo. Porque assim, era só pegar grana e trabalhar, velho. Eles prometeram o jogo em 2016. A gente tá em 2019 e ainda não tem esse jogo, velho. Quatro anos, mano. Você me fala que você demora... E é um jogo meio indizinho, velho. Não é nada tipo, uou, milhões pra fazer, tá ligado? Não, na moral, mano. Esses caras não são desenvolvedores de game indies. Daí é pedreiro, velho. Pra atrasar uma obra dessa eu nunca vi. Que que é isso? Vocês estão do governo, velho? Na moral, atrasando uma obra dessas, quatro anos pra poder lançar uma porra de um jogozinho indie, velho. E assim, a proposta é interessante, até parece legal. Olha só. O jogo é um jogo de exploração espacial em primeira pessoa em que você descobre o mistério de um sistema solar preso em um loop infinito de tempo. E você vai ter diversos mistérios, exploração. E ele lembra Kerbal Space Program, lembra um pouco de No Man's Sky. Então, tipo, tem uma proposta legal. Eu consigo entender as pessoas que foram lá e deram apoio, né? Financiaram esse produto. Mas as pessoas que financiaram isso esperando, ah, e agora vão receber B? Pau no Coderes, sabe? É uma falta de respeito com o consumidor absurda. Não é possível que esses caras venham e fazem isso. A gente vê aqui diversos comentários falando justamente disso. Eles estão revoltados com o que tá acontecendo. Inclusive um usuário do Reddit que falou, né, que de acordo com a atualização 72 da equipe, o jogo vai ser um exclusivo da Epic Games Store. E outras plataformas vão chegar mais tarde, mas eles não têm uma data pra isso. E o usuário do Reddit diz que ele já solicitou um reembolso da promessa que ele fez de financiamento diretamente com a FIG. E ele já disse aqui que a FIG aprovou o reembolso da promessa. Então eu fico muito feliz por você ter conseguido o seu reembolso. Eu espero que todas as pessoas que tenham feito o seu financiamento e se sintam no direito de fazer o reembolso, peçam o reembolso, velho. Porque é isso que vocês merecem, velho. A Mobius Digital não merece a atenção do consumidor fazer uma atitude dessas. A gente sabe muito bem o histórico da Epic Games em relação com a Epic Store, cara. Eles vão lá, tentam pagar as desenvolvedoras com contratos de centenas, de milhares de dólares, às vezes milhões se bobear, pra conseguir uma exclusividade pra plataforma porca, sem segurança, que rouba dados dos seus usuários. A maneira que a Epic tá trabalhando não tem freio, velho, não tem freio. E eles vão lá e, sabe, o que mais eu fico puto é que, por exemplo, a gente já trouxe alguns meses atrás um caso de um desenvolvedor safado, que era o do Phoenix Point, né? Ele tinha feito a mesma coisa. Jogo, campanha de crowdfunding, a galera doou, tals. Chega aí um pouco, alguns meses antes de lançar, eles anunciam. Agora, somos exclusivos da Epic Games, ganhamos dinheiros para poder financiar. Aí, tipo, pelo menos a galera da Phoenix Point que a gente trouxe a última vez, eles falaram que, não, não se preocupem, você vai ganhar uma cópia da Epic Games e depois, se você quiser, você também troca sua key pra uma key de acesso da Steam. Porque vai chegar seis meses depois, se não me engano é seis meses, vai chegar seis meses depois do lançamento da Epic na Steam. Pelo menos eles fizeram um vídeo se explicando, eles até passaram um sentimento meio de culpa, né? Que eles estavam meio apreensivos, eles sabiam que a galera ia ficar puta, mas eles passaram um sentimento. Fizeram merda, mas tentaram arrumar, né? Tentaram arrumar, sabe? Eles fizeram aquela coisa, tipo, galera, você vai ganhar tal key, galera, você pode pedir reembolso aqui, galera, tá tudo garantido. Pelo menos eles deram um pouco de atenção pro público. Aqui, nesse Outer Wilds, nem isso, velho. Fizeram post cinco dias atrás e foda-se, entendeu? Não responderam comentário, não deram mais notícia, a Epic também não se pronunciou e acabou, velho. Então, assim, é um absurdo. Ah, e uma coisa, pra poder... A gente tá vendo aqui, né, o post de atualização do jogo, do Outer Wilds, falando que agora ele é um exclusivo da Epic Games. E aí, se você quiser comentar nesse post, você tem que ser um doador que colaborou com pelo menos 20 dólares pra poder participar da discussão. Então, ou seja, você tem que pagar até pra poder dar a sua opinião nesta merda. É um absurdo. É um absurdo. E esses desenvolvedores caras de pau mentirosos, mentirosos, não tem o mínimo de bom senso de seguir o que eles prometem. Tão aí, parecendo obra do governo, quatro anos atrasando essa bosta desse jogo. E agora eu quero mais é que faça um reembolso, tem mais é que flopar mesmo. É uma falta de caráter absurda. Eu fico puto de ver esses desenvolvedores caras de pau, velho. Tem mais, sabe o que eu quero fazer? Tem mais é que piratear mesmo. Eu vi um monte de comentário aqui de gente falando que vai piratear essa bosta e tem que piratear mesmo, mano. Eu vou compartilhar link no torrent dessas bostas, tem que piratear. E depois que eu lançar na Steam, vocês compram. Vai se fuder, mano. É muita falta de respeito, velho. Então assim, eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham desses desenvolvedores que prometem A, entregam B, quatro, cinco anos depois? Isso se lançar em 2019, né, cara? A gente não tem nem data dessa boceta. Então assim, a gente não sabe quando vai lançar esse jogo. Pode demorar mais de cinco anos, né? Então o que você acha desse jogo? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse absurdo. Esses desenvolvedores mentirosos do Alter Wilds. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos uploads e notícias aqui no canal da Central. Beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.